Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês novidades de Anthem Sim, desenvolvedores disponibilizaram um novo update para o game com melhorias para o sistema de looting Eu achei bacana que o pessoal da BioWare foi de forma oficial, eles participam ativamente do Reddit do Anthem E fizeram um post oficial detalhando tudo que viria nesse novo update Então, vou trazer para vocês aqui os detalhes Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Dito isso, vamos aí às novidades que chegam nesse update Bom galera, a primeira reclamação da comunidade de Anthem eram as inscrições de muitas das armas que você luteava Por que? Muitas vezes você pegava uma arma ali e ela vinha com alguns bônus que não ajudavam muito para sua build Ou não parecia muito para a própria arma, entendeu? Então, muitas vezes você precisava ali, por exemplo, no endgame, que tem as armas que são obra-prima Para quem está jogando em inglês, muitas vezes a galera tinha que farmar mais de uma masterwork específica daquela arma Até achar alguma que tenha ali, por exemplo, bônus que valham a pena para a sua build Então, muitas vezes você acha uma arma que é boa Porém, o bônus extra que vem nas inscrições da arma acaba não valendo a pena Ou seja, ela é uma obra-prima meio que dispensável O pessoal reclamou bastante sobre isso Os desenvolvedores agradeceram o feedback da comunidade referente a isso Segundo eles, eles concordam Realmente dá para melhorar E foi o que eles fizeram Então, esse é o primeiro ponto Então, nesse novo update, o que entra em vigor, né? Eles até deram um exemplo, né? Tinha um rifle de assalto ali Que tinha uma inscrição específica para dano de pistola Tipo, what the fuck, né? Você está com um rifle e ele aumenta o dano de pistola Não faz muito sentido Então, agora eles meio que estão colocando inscrições que fazem mais sentido E quando a inscrição não melhora a arma Ela pelo menos vai dar algum bônus para a lança, né? Então, sei lá, vai te ajudar numa build específica da lança Agora, ah, ela pode melhorar o tiro daquela arma Ou, por exemplo, aumentar aí o dano elemental específico Sei lá, um dano de raio Ou um dano de gelo, por exemplo Então, cabe de forma melhor em específicas builds que você está fazendo, né? Para tornar aquela arma mais útil E não gerar uma quantidade de armas meio que aleatórias aí Com inscrições que meio que inutilizam a arma, né? Deixam a arma desinteressante Então, esse sistema vai gerar aí Armas com inscrições mais eficientes E vai reduzir a quantidade de armas inúteis Estavam sendo geradas pelo sistema anterior, ok? Outro pedido da comunidade foi para remover os itens brancos E também os verdes, né? Das tabelas de nível 30 Então, deixar mais ali itens mais raros para vir No sistema de looting a partir do nível 30 E os desenvolvedores concordaram com isso também E disseram Concordamos Vamos remover Vocês não vão ver mais itens brancos e verdes Sendo lootingados aí No nível 30 Outra coisa que mudou É que eles reduziram um pouco a dificuldade Para você fazer uma arma obra-prima no endgame Normalmente pedia-se 25 embers Para você fazer aí uma obra-prima Agora vai ser necessário apenas 15 embers, né? Para você estar fazendo uma arma obra-prima Então, meio que a comunidade de forma geral Está sendo ouvida E agradeceram também, né? Porque agora já reduz um pouco O trabalho aí no endgame Deixando o gameplay aí Mais interessante, né? Isso é tudo que eles compartilharam até o momento Sobre esse novo update Mas é muito bacana ver que a BioWare Está respondendo muito rápido A tudo que a comunidade tem criticado sobre o jogo, né? E eles têm sido bem rápido Nesse feedback Trazendo vários updates para o jogo Não só a comunidade Como respondendo também A várias das críticas Que foram feitas nas análises Durante o lançamento do jogo Beleza? Então é isso O que vocês acharam desse update? E também O que vocês estão achando Da forma que a BioWare está tratando O jogo depois do lançamento Com esse feedback Essa comunicação E essas novidades Comentem aí Eu gostaria de saber a opinião de vocês Vocês têm outras críticas Algumas coisas Que vocês também acham Que tem que mudar Que ainda não foram citadas? Deixa aí nos comentários Vamos falar sobre isso Se você gostou desse vídeo Não esquece Aquela voadora de dois pés No like Ajuda demais Se não é inscrito Fica o convite para se inscrever Se já é inscrito Dá um conferê aí no sininho Para ver se está assinado Para receber a notificação De novos vídeos Estou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau 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 Tchau